A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E quem disse isso foi João Gilberto E não faz mal A gente sabe muito pouco sobre a gal, além da música. Mas acho que não tem muito o que saber mesmo, não. E o lado pessoal? O amor? O negócio é uma música. Brasil É Brasil brasileiro Eu posso escolher o jeito que eu vou me comportar, não posso? Você precisa se abrir, se jogar pra vida. Ô Caetano, pode deixar que você cuidar de mim bem direitinho, viu? O inimigo se disfarça de professor, defensor da democracia, intelectual avançado. Os militares vieram mesmo. Acho que só vamos esperar todo mundo sair. Ninguém vai sair. Vamos acabar, Gal. Então o show não vai acabar. Como é que você quer cantar? Do jeito que eu nunca cantei antes. Cheguei até aqui. Não é agora que eu vou parar, não?